O Typer está mandando o seguinte, Rafa, o PSG, em organização ofensiva, é ridículo. Só é forte na transição ofensiva. Nos outros momentos do jogo, é um time banal. É uma crítica dura do Typer, mas pegando o gancho disso que o Mauro falou, sobre o Mbappé aqui, Mbappé ali, realmente, em alguns momentos, eu fico com a sensação um pouco parecida com a do Typer. Quer dizer, quando está saindo em velocidade, é aquele pandemônio. Mas quando o outro time está montado, eu não vejo um PSG tão brilhante com a bola. Então, eu acho que o grande argumento para contrapor um pouco essa ideia é o primeiro tempo de hoje. Porque o PSG hoje dominou o primeiro tempo, não sendo o time da velocidade, sendo o time que ficava com a bola e envolvia, e assim quebrava a ideia do City recuperar a bola imediatamente. Então, o primeiro tempo de hoje mostrou um pouco disso. Agora, se a gente for olhar para a Champions como um todo, eu concordo, porque a gente olha para um PSG que tem conseguido, e até por isso, no último programa, eu até falava sobre como eu imaginava um cenário que poderia ser favorável para potencializar o ataque do PSG, porque, de novo, teria contra-ataque, já que enfrentaria um time que dificilmente ficaria com menos posse de bola, que é o Manchester City do Guardiola. Acabou que o PSG foi melhor no período sem acelerar, e no segundo tempo, quando foi dominado, não conseguiu ter essa saída rápida. Eu acho que a crítica é válida. Talvez hoje nem seja o melhor dia para essa crítica, eu acho, porque o primeiro tempo mostrou muita aproximação das peças do PSG, com a bola, não necessariamente acelerando. Mas a crítica é válida, e a própria temporada na Ligue 1 mostra um pouco disso. Então, a gente vê o PSG em vários momentos tendo mais dificuldades para ser esse time capaz de quebrar defesas, abrir defesas mais fechadas, com mais paciência, embora tenha jogadores para isso. E um outro aspecto, até, pegando isso como um gancho, é que, embora o PSG tenha feito um primeiro tempo bom, e vale o mesmo argumento para o City no segundo tempo também, acho que foi um jogo de pouca conexão dos gols com a dinâmica do jogo, a dinâmica da partida. E não só hoje. Dá para falar sobre isso quando a gente falar de Real Madrid, Chelsea também, empate do Real Madrid, foi assim também. Então, de novo, isso não é um assunto novo aqui nesse mata-mata de Chanton, os gols não seguem tanto a lógica da partida. Nesse caso, não é nem em relação a quem estava melhor. E sim ao fato de que nenhum dos times criou tanto para chegar aos gols. O PSG ainda não tinha conseguido criar quando sai na frente a partir da bola parada. Depois, foi superior sem criar muito, e sim pela forma como estava conseguindo aproximar os jogadores. E no segundo tempo, o City consegue dominar o jogo, ocupar o campo de ataque, mas também chega à virada não a partir de um volume enorme de chances claras. Um cruzamento que vira um gol por acidente, que acabou sendo um lance bem inusitado, a forma como o City entra no jogo, e a bola parada na sequência. O que não tira em nada os méritos, mas acho que não foi um jogo de tantas chances claras criadas, nem para um lado, nem para o outro.